Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu sou o início, amanhã já se apagou Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado, eu fico ao teu lado Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver Eu perdi o meu medo As pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que eu sou seu escravo De que os sonhos desfazem aquilo Que o que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham sozinhas No mesmo lugar Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé Você tem dois pés Para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta E recomece andar Não pense que a cabeça Aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Cheirar Bailando no ar Queira Basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz De sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Tente Outra vez Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se esconder atrás da capa Eu vi Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros Pra floresta Pro quilombo dos Palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a Amada Numa cama de campanha Eu li Eu li Eu li Os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro o meu chapéu Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás Viva, viva! Viva, viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva a sociedade alternativa! Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres Viva, vai ser tudo da lei Viva, viva a sociedade alternativa Todo homem, toda mulher Viva, é uma estrela Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá, faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado, Al Capone, a menina é Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão Respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca Os macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca estancarada cheia de ventes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Você assenta a sombra sonora de um desnudo ador Entra e vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você comprou no camelô E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me empresta o seu colar E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamarem diga que eu saí Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei No passado eu me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí No passado me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí No passado me esqueci Amém. Como vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuros, mas não é bem verdade, quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros, minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar, quem não tem colírio usa óculos escuros, mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar, quem não tem colírio usa óculos escuros, a serpente tá na terra, o programa está no ar, quem não tem colírio usa óculos escuros, a formiga só trabalha porque não sabe cantar, quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, é tanta coisa no menu que nem sei o que comer, quem não tem colírio usa óculos escuros, José Newton já dizia se subiu tem que descer, quem não tem colírio usa óculos escuros, só com a praia bem deserta que o sol pode nascer, quem não tem colírio usa óculos escuros, a banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, solta a serpente. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem filé bate a cara contra o muro. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, só com a praia bem deserta que o sol pode nascer, quem não tem colírio usa óculos escuros, José Newton já dizia se subiu tem que descer, quem não tem colírio usa óculos escuros, a banana é vitamina que engorda e faz crescer, quem não tem colírio usa óculos escuros, minha avó já dizia pra eu sair sem me molhar, quem não tem colírio usa óculos escuros, mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar, quem não tem colírio usa óculos escuros, a serpente tá na terra e o problema está no... Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem filé bate a cara contra o muro. Não tá no ኤኙiled com tieto mänaldo a — Não temções de c moisturizer, quem não tem colírio vazioniste, quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem colírio usa óculos com êx Hunt Things Ice examples A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL